A receita de hoje eu vou preparar para você uma moqueca de xerna, a moda caribense. Vai te lembrar os barbados. Da vovó. Você vê só, todo mundo, ele lembra, aquilo não sai da cabeça da avó, né? Aquela comida que ele culeu há muito tempo. Fica e marca, hein? É verdade. Vamos começar? Vamos. Então, primeiro, eu vou fazer, na realidade, uma marinada, se chama, para o peixe ficar 10, 15 minutos, assim, com excesso de tempera. Bastante, bastante azeite, que eu vou colocar aqui nessa... Eu tenho que prestar muita atenção. Pode botar bastante azeite. Recomendação que meus filhos dão, presta muita atenção. Presta atenção. Presta atenção, isso é muito importante. Cebola picada, a gente já vai te dar ela picada. Tá, olha que bom. Alho, colher. Você vê que eu deixo o ar, a cebola e o alho, sem queimar. E aí, eu vou botar as especiarias. Tá. Um pouquinho de canela, não muito, porque a canela é forte. A canela é mais adocicada. O curry pode botar, isso vai dar bastante gosto. Curry é apimentado também, tá? E a páprica também, eu vou botar bastante. Bota um pouquinho, só um pouquinho de açúcar. Ah, tá. E um pouquinho de sal. Mexa na panela aí. Pode botar a sal, Batista. Você tá acostumado a mexer na mão esquerda, mas não tá acostumado a mexer na panela. Não. Dá pra ver. Aí você me pegou. Eu vou jogar a minha marinada quente em cima do meu peixe. Pra não perder nada. Um quarto de limão, umas gotinhas de limão. Misturar. Aqui, Mônica. Incorporar tudo. Envolve o peixe nessa marinada. Olha que maravilha isso. Ah, tá isso, tá? Nossa, só o cheirinho, tá vendo? Eu vou deixar ali uns 10 minutos. Durante esse tempo, eu vou preparar um arroz branco. Nunca fiz arroz branco. Ok. Nessa panelinha, eu vou botar um pouquinho de azeite. Agora, o pulo do gato é isso aqui que eu vou fazer agora. Cebola picada. Eu vou suar essa cebola. Mas é suar assim, pra ela ficar... Ela não pode tostar. Ela fica meio brilhantezinha, só assim, né? Ela tem que ser transparente. Olha a cebola, tá vendo? Ficou transparente. Aí eu vou botar o arroz. Quanto de arroz? 250 gramas. Tá. Vai lá, Batistão. Ah, esse suar é tudo... Meio litro de água fria. Aham. Vamos deixar isso ferver. Certo. Deixar a água evaporar. Durante esse tempo, vamos começar a nossa moqueca. Aí precisa, vai, aí eu vou precisar cortar cebola em fatia. Olha, eu posso tentar, não vai ser... Pode tentar aí com isso, por favor. Aham. Você vê, tudo é o contrário, né? Ah, é verdade. Cuidado com os dedos, principalmente, tá? Tamanho dela. Isso. Vai devagar, pega seu tempo. Olha que essa faca corta pensamento. É, agora segura assim, aqui em cima. Isso. O que eu falei, eu sou desajeitada, passou longe aqui, né? Acho que tá ótimo. Não vai muito mais perto do dedo, tá ótimo. Isso aí a gente usa pra outra coisa. Já... Já... Cebola. Um certo medo, né? É. Tranquilo com isso? Tranquilo. Tranquilo? Tudo bem. Eu vou usar essa panela, que é a panela especialista... De moqueca. Panela de barro. Eu vou colocar aí, meu óleo... Ah, tá. Da marinada. Da marinada. Você vê que a panela já tava um pouco quente, né? Se não botou azeite, não botou nada. Nada. O azeite tá aí, né? Tá. Vou colocar a cebola. Um dente de alho tá bom. Certo. Vou juntar pimentão. O pimentão... Vou botar bem pouco, não gosto muito de pimentão, não. É. Mas, também, ele dá um gostinho. Tem que ser balanceado. Você tem que tirar o branco todo, né? Sim. Sim, isso é... Eu sei que é... Você sabe? Sei. Sei, porque a minha secretária lá faz um pimentão recheado delicioso e que não fica indigesto. Você vê que eu tenho teoria. Prática nenhuma, mas a teoria eu tenho. Eu vou botar esse pimentão agora aqui dentro. Vai dar o sabor e não vai aparecer... Você não quer que ele seja o protagonista dessas pimentões. Exatamente. Ele é coadjuvante. Eu vou botar tomate. Pronto. Vai com tudo. Com serente com tudo. Vai com tudo, com tudo. Vamos botar salsa. Ai, que bom. Ok? Até aqui, tudo bem. E aí, eu vou botar o meu peixe. Que quantidade de peixe? Eu acho que três cubinhos, quatro cubinhos, dependendo da forma. Você conhece os seus... É, ninguém é de comer demais, né? Não, hein? Ok? Vamos tampar isso. Temos que tomar cuidado para não agarrar. Mas o grande negócio é o peixe não sumir. Que inclusive... Desmanchar. Desmanchar. Inclusive, isso vai ser o que a gente chama no nosso programa, a prova de fogo. A prova de fogo é um momento específico da receita. No caso, não desmanchar o peixe, não sumir o peixe. Ai, meu Deus, quanta responsabilidade. Se errar, você perde dez minutos no cronômetro. Vou ser castigada. Leite de coco, pouquinho, tá? Ok, vamos botar isso. Esse abacaxi está suculento. Tá. Uau! Todo chefe. A banana. É dez a quinze minutos a partir do momento que bota o peixe. Exatamente. Pronto. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu acho que, assim, na teoria está tudo bem. Eu tenho que ver essa sequência, né? Que entra muita coisa, enfim. Tem que... Vamos comer? Vamos. Vocês ligam o fogo. Vai botar no meio da mesa a panela. Deixa ela tampar. Não mostra para eles. Tá certo. Depois que está na mesa, aí você vai fazer bonita. Atenção. Tá bonito, hein? Gente, eu quero um pouquinho de tudo. Eu quero uma degustação mesmo. Degustação. Não me fala a quantidade. Arroz, tá bom? Um pedacinho. Um pedacinho de peixe com o molhinho. Com abacaxi, com banana. É, com a frutinha para dar um... Um chan. Botar caldo. Abacaxi. Tá bom? Tá bom. Bom apetite. Obrigada. A moqueca é diferente, né? O que você achou? Achei gostosa. Esse abacaxi dá um... Um chan... Um chan... Um chan... E depois...